Salve Mival, olha aí Mival, o gatão aí que eu te falei, a minha princesa aí, aí a Jennifer, essa aí vem quando conversava com o Robertinho quando era criancinha, tá com 17 anos, já voltou, já que é o Arthur, dá um oê pro tio aí, ele é cantor profissional, fala aí Arthur, o tio Mival, cantor profissional, o tio Mival, mora em Minas Gerais, ele é o Mival, gente, irmão do Robertinho. Dá um salve aí, deixa eu fechar aqui, porque a luz, eu tô parecendo albino, excesso de luz, e aí Mival, cara, tá acredito que ontem, depois que a gente conversou, eu tava ligado aqui, aí eu lembrei de uma coisa de 30 anos atrás. Te vejo de vez em quando, já faz mais de um ano que eu estou por aqui, e se me der um bom dia, qualquer outro dia, a gente se vê, falar a verdade, e se vê, e se descobrir até. Rapaz, a gente, era a hora da lentinha, que a gente ganhava as meninas na Vivaral pra dançar. Cara, muito bom, viu, amigo velho, te reencontrar virtualmente, você sabe que eu sou fanzace de vocês, admirador das pessoas de vocês, dos artistas que vocês são, a família inteira, né, vocês três, os três brothers, clique, e a irmã de vocês também, que a gente, de vez em quando, a gente morando ali no bairro Senador, a gente vê ela lá na igreja Adventista, né, ela cantando. E o mais amigo aí, viu, um abração aí, e mais uma vez quero parabenizar, viu, pelo talento do seu filho, gostei demais, da música que ele fez, apesar de ser um celular, até, pelo aqui a gente sente a qualidade, e é muito bom, viu, amigão. Forte abraço. Ah, não esquece não, cara, bota a primeira dama aí na lateral do tecladão aí, pega um violão, e manda uma autoral aí, uma exclusividade aí pro blog do José L. Vieira, lá da Pedra News.